Pessoal, aqui estamos mais um programa cuidando da laje diariamente, cuidando do jardim, cuidando do projeto Biofortificando Vidas. E aqui vou dar uma dica de um adubo maravilhoso para vocês hoje, né? Tem vários recadinhos que eu quero dar. Estou muito feliz porque nasceu a minha orquídeazinha que renasceu, olha só, cuidei dela direitinho, vou virar aqui, olha que beleza que ficou a orquídea, muito lindo, né? Então, o cuidado com ela foi muito simples, na verdade eu coloquei em um cantinho que não pegava muito sol e coloquei água, pouca água nela, assim, de 4 em 4 dias o solo, molhei. E no final de 6 meses ela renasceu, linda, né? Muito bonita mesmo, muito bonita mesmo, um milagre. A natureza é um milagre de Deus, né gente? A natureza é uma coisa realmente maravilhosa, é um milagre de Deus. Bom, dar aqui a dica sobre o primeiro, como cuidar da laje, né? Todos os dias eu vou virar aqui a cama, todos os dias a gente tem que varrer tudo, né? E além de varrer tudo, ter o auxílio da gatinha jardineira. A gatinha jardineira sempre ajuda a gente fazendo esse trabalho de capinagem, não é? Então, tô falando, a gente tem que todo dia varrer tudo, adubar as plantinhas, regar e isso aqui, ó. Então, olha só, aqui é a saída de água. A gente tem que garantir que essa saída de água tá livre. Então, todos os dias, sem exceção, eu passo isso aqui pra manter elas livres. Porque se cair uma daquelas chuvas de verão, de repente, não estamos no verão. Mas olha como é que tá o céu. Hoje, 29 graus. De repente, cai nada daquelas e caindo a chuva, entope a passagem de água, faz peso na laje e atrai o mosquito da dengue. A gente tem que lutar contra a dengue, né? Não pode deixar. Então, esse procedimento de manter a saída dos ralos livres é fundamental. Manter o escoamento de água livre é fundamental e tem que ser diário. Outra coisa aqui que eu quero mostrar pra vocês, ó. A plantinha daqui, ela nasceu do concreto. Ninguém plantou. Eu coloquei esse vazinho aqui pra ver se eu transfiro essa raiz, se eu replanto ela em outro lugar. Ninguém plantou. Eu queria saber que planta é essa. E a irmãzinha dela também aqui, ó, tá com a raiz aérea. Tá vendo que a raiz dela tá aérea? Eu queria saber, né? Então, é isso, pessoal. Ah, eu quero mostrar o adubo que eu prometi mostrar pra vocês. Esse adubo é poderosíssimo. Olha aqui, ó. Vou mostrar aqui. Ó. Vou mostrar aqui o adubo. Vou virar aqui. Dei aqui pra mostrar o adubo pra vocês. Esse adubo aqui é poderosíssimo. Tem o aval da gatinha jardineira, o adubo, né? E como é que eu faço? Todos os dias eu escolho uma plantinha pra receber o adubo. Essa daqui é a flor de São Miguel. A planta de São Miguel. Lindíssima. Tá vendo como ela é linda? Dá uma flor roxa espetacular. Aí eu simplesmente coloco aqui no solo dela. Tá vendo? Esse adubo diretamente no solo. Tá? Então. É o pó de café velho de ontem que você não vai usar mais. Ou de hoje que você não vai usar mais. Sem açúcar e sem adoçante. Gostaram da dica? Ah, eu quero aproveitar e convidar vocês a participarem do projeto Biofortificando Vidas. A plantação de alimentos biofortificados pra doação às populações carentes. Ou para doação às pessoas que queiram propagar esses alimentos em casa. Pra fazer a doação pras populações carentes. Não é legal? Então é isso aí. Participe aí. Então. Se você quiser ajudar o canal a crescer. Escreve aí. Hashtag. Todos juntos contra a dengue. Hashtag. Biofortificando Vidas. Né? É isso aí, pessoal. Beijo pra quem é de beijo. Abraço pra quem é de abraço. Deixa eu trabalhar aqui. Vou varrer. Vou adubar. Vou regar. E deixo meu beijo pra vocês.